O Leme Notícias está começando, confira os destaques que você vai acompanhar nesta edição. Corpo de Bombeiros vai ser inaugurado no domingo. A associação reclama do abuso às águas do Rio Mogi. A Câmara aprova o salário mínimo de R$ 260. Tarifas de pedágio sofrem reajuste no mês que vem. Candidatos do Ceará passarão por teste de escolaridade. 500 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono do PIS. E no estúdio, o pré-candidato a vice, Vagão, comenta sua candidatura ao lado do prefeito Macarenco. Quarta-feira, 23 de junho, estas e outras notícias você vê em instantes. Não saia daí. O Corpo de Bombeiros de Leme finalmente vai ser inaugurado. O prédio já está com todos os cômodos preparados para receber cerca de 30 homens. A inauguração acontece neste domingo. Está confirmado a inauguração do Corpo de Bombeiros aqui em Leme para o próximo domingo, dia 27. Eu converso agora com o Clóvis Tamborim, que foi uma das iniciativas, primeiras iniciativas, a partir dele e do Luiz Simeone Jr. para a requisição do Corpo de Bombeiros. É isso, Clóvis. Quando começou essa iniciativa? Olha, nós iniciamos em 2001, logo que nós iniciamos nosso mandato, para continuar o trabalho do meu pai, o vereador Clóvis Bintamborim, que ele sempre lutou para trazer o Corpo de Bombeiros. E na época o Simeone também ajudava o meu pai. E essa luta continuou em 2001, né? E que quando foi mudado o comando do Corpo de Bombeiros, em 2003, quando se assumiram o comando do Coronel Jair Parca de Lima, é que nós fomos recebidos pelo Comando Geral do Corpo de Bombeiros. De 2001 até 2003, nós não tínhamos nem resposta dos ofícios que a gente mandava. Eu e o Simeone marcamos uma audiência com o Coronel Jair, fomos até lá, e ele se predispôs em ajudar o que foi possível à implantação do Corpo de Bombeiros na nossa cidade. Muitas reuniões foram feitas. Eu e o Simeone, nós fomos praticamente umas 14 vezes até São Paulo. Muitas ligações telefônicas foram realizadas. E está aí. A iniciativa agora já está se concretizando, o sonho está sendo realizado. E em prazo recorde. O próprio Coronel Jair disse que o Corpo de Bombeiros de Porto Ferreira demorou três anos para sair. E a primeira reunião que nós fizemos foi em junho de 2003. Hoje, junho de 2004, como você vê, as obras já estão adiantadas, só falta o asfaltamento. E domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a inauguração efetiva, confirmada, do nosso Corpo de Bombeiros na nossa cidade. No dia está marcada uma solenidade para ser inaugurada a sede do Corpo de Bombeiros aqui em Leme. Eu converso agora com o Major Eduardo Belezia, que é subcomandante do 16º Agrupamento do Corpo de Bombeiros daqui da região de Piracicaba. Major, o que vai ser realizado no dia? Vai ser feita uma solenidade. Como isso vai acontecer? Então, no dia, nós vamos realizar uma solenidade cívico-militar para a inauguração do posto de bombeiros aqui de Leme. É uma solenidade que a gente realiza sempre que há a inauguração de um posto de bombeiros. Então, nós vamos ter uma tropa formada aqui, composta de 34 policiais militares, e já, inclusive com o efetivo, né, que vai prestar serviço aqui no município. Em toda a região, Leme é uma cidade adequada, com vista do senhor, para completar essa sede do Corpo de Bombeiros? Sem dúvida. É mais do que necessário, né, o serviço de bombeiros. Leme já tem uma população pujante, um parque industrial que realmente requer, né, a atuação em muitas ocasiões da corporação do Corpo de Bombeiros, e as atividades, né, de prevenção, né, de combate a incêndio e de resgate, né. Todo município praticamente tem uma carência em termos de atendimento do Corpo de Bombeiros. Municípios que não possuem a corporação, né, os serviços instalados. Então, Leme, há muito tempo já carecia dessa atividade, né. Nós tivemos aqui, eu lembro, a questão de uns seis anos atrás, trabalhando, né, no sentido de que o que a gente está vendo aqui hoje se tornasse realidade. Leme, a princípio, vai poder estar atendendo, trabalhando com oficiais de outras cidades, ou vai ser feito um concurso para selecionar o pessoal da própria cidade para trabalhar no Corpo de Bombeiros? Não, a corporação, ela dá prioridade para o policial militar que mora no município, né, porque entende-se que o camarada morando e trabalhando aqui, ele pode, né, prestar um serviço de melhor qualidade. Então, nós vamos priorizar os policiais militares que moram aqui no município e que queiram trabalhar aqui no Corpo de Bombeiros. Agora, em muitas ocasiões é impossível, né, a gente atender isso também. Mas sempre que possível a gente procura satisfazer essa condição. Para a entrega final da obra civil, eu converso agora com o engenheiro que projetou o prédio do Corpo de Bombeiros, Oscar Landegraff. Oscar, o que falta para concluir a parte civil do prédio? Essa obra foi feita pela Infratec Consultora. O que falta para terminar? Algum reparo de pintura e pedir uma bancada agora de atendimento ao público de granito, que vai ser feita agora, que me pediram agora, eu mandei fazer a partir de hoje, essa bancada. Então, realmente, falta esse reparo de pintura e mais nada. O prédio está terminado. Até o dia 27, então, essa obra vai estar concluída no final. 100% concluída. Eu converso agora com o secretário de obras da Prefeitura, que nos vai dar maiores detalhes a respeito da obra em si do Corpo de Bombeiros, para o término dela e a entrega para a população. Então, Paulinho, o que falta para finalizar, por completo, a obra do Corpo de Bombeiros? Bom, conforme... Bom, primeiramente, os meus cumprimentos aos assinantes da TV Leme. Realmente, a inauguração está marcada e confirmada para domingo, dia 27. A obra, graças ao reforço da Sae Silva, o Sr. Marcelo, ela está em um ritmo muito acelerado e falta a pavimentação do calçamento, do pátio de manobras dos caminhões que vocês estão vendo aí. O hidrante a Sae Silva já colocou em funcionamento. Os passeios externos e as áreas de estacionamento já vão ser pavimentadas. Além do que, a administração geral do Macarenco já está efetivando toda a pavimentação e o recape no entorno desse prédio, para que a obra seja entregue completamente a todos os munícipes de Leme e a um anseio da população de muito tempo. O local, Paulinho, o local é um ponto estratégico? Como isso foi definido antes de ser realizada essa obra? Como foi definido esse lugar? Bem, como eu tenho até sido redundante ou repetitivo, mas essa administração, como eu havia dito já em matérias anteriores, ela contratou um plano diretor em 1994, sobre a coordenação do professor Rui Otaki. Esse plano determinou o macro-sistema viário urbano de Leme. Esse é o eixo radial norte-sul. Tanto que a Viscônia Nova Granada, onde nós estamos, ainda vocês estão vendo o carro subindo. Mas ela vai ser mão única de direção, bem como a governadora Mário Covas. E se você pegar no mapa de Leme e pôr o compasso aonde está localizado o corpo de bombeiros, ele é ecocêntrico. Se você fizer a circunferência toda, ele está equidistante de todos os pontos da cidade. Então, da onde chamar, a distância é a mesma. Ele é equidistante de qualquer lugar que haja, vamos dizer, um sinistro maior, como marcenarias, escolas, etc. Muito bem. Finalmente, né, Euruzinho? A luta já faz tempo também, né? Muito tempo. Aliás, o major Belezinha foi quase claro quando ele disse que, de seis anos para cá, vem sendo feita essa reivindicação do corpo de bombeiros do Alem. Muito antes disso, desde a primeira legislatura do Dr. Geraldo Macarenco, já se iniciou uma briga muito grande para que os bombeiros fossem instalados em Leme. Aliás, nós tivemos oportunidade, quando o Coronel Profício era comandante-geral, ele já havia feito alguma doação de três caminhões do corpo de bombeiros para Leme. Infelizmente, não havia um convênio, achou-se muito difícil de arrumar o espaço físico para os bombeiros na época, e assim ficamos para trás. E agora, com um trabalho muito bem feito também do vereador Clóvis e do Simeone, e de todo o poder legislativo, e também do senhor prefeito, nós conseguimos, de uma vez por todas, acabar com essa novela sobre o corpo de bombeiros. Estelionato registrado pela professora Patrícia Neodini, de 28 anos, no começo da noite de ontem. Patrícia e o autor do estelionato, Carlos Giuliano Pagani, de 28 anos, estavam separados. Mas Carlos apoderou-se de uma moto e de um cartão eletrônico da vítima, com o qual fez retiradas de 6 mil reais e de 2 mil e 200 reais, no último dia 21. Ambos foram ao plantão policial. A moto já foi devolvida à sua proprietária. Acidente de trânsito na tarde de ontem, no bairro Cidade Jardim, no cruzamento das ruas Paulo Rebesse, com Valdemar Silêncio, envolvendo moto e carro. A moto era conduzida por Jandira Lúcia Mota Dutra, de 51 anos, residente em Descalvado. Ela conta que não respeitou a contramão e veio a colidir com o Santana de Leme, dirigido por Otávio José Mantuan, de 21 anos. A condutora da moto foi atendida pela ambulância e levada ao PS, onde permaneceu em observação. Dois delegados e um agente da Polícia Federal de Ribeirão Preto, foram presos hoje pela própria Polícia Federal, acusados de atuarem com roubo de cargas e adulteração de combustível. O agente da Polícia Federal, Luiz Cláudio Santana, o chefe da Delegacia da Polícia Federal, José Bocamino, e o outro delegado, Wilson Perpetuo, são os policiais acusados de atuarem com roubo de cargas, adulteração de combustível, lavagem de dinheiro, peculato e evasão fiscal. Foram detidos ainda o empresário Jorge Volney Atala, o advogado Fauzi José Saad Júnior, o empresário José Antônio Martins, Jair Dias de Moraes e Roberto Lopes Alves. Uma região típica de adulteração de combustível, faz tempo já. Também com a Polícia Federal, é tranquilo. E uma quadrilha. Quadrilha. Uma coisa maravilhosa. Uma quadrilha perfeita. Agora, nós não podemos julgar a Polícia Federal por elementos como esses que foram detidos. Naturalmente, deverão ser julgados e expulsos da Polícia. Ainda bem que no Brasil não tem penas de morte como fuzilamento e esmagamento de cabeça por elefante. O consumidor pode preparar o bolso. A Intervias está prevendo um reajuste de 7,04% para o próximo mês nas tarifas de pedágios. Segundo a Artesp, o reajuste está previsto nos contratos com o governo estadual. A Intervias deve reajustar o valor das tarifas de pedágio em 7,4% a partir agora do dia 1º de julho. Segundo a Artesp, a Agência Reguladora de Serviços Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, o reajuste é previsto nos contratos do governo estadual com as 12 concessionárias que atuam em São Paulo. O pedágio entre Araras e Conchal na SP-191 da rodovia Wilson Finade deverá passar de R$ 2,80 para R$ 3,00 em cada sentido. Já a tarifa cobrada entre Araras e Rio Claro na mesma rodovia pode passar de R$ 1,50 para R$ 1,60 em cada direção, enquanto os valores cobrados na praça entre Araras e Leme na SP-330 da rodovia Anhanguera poderão passar de R$ 3,60 para R$ 3,85 em cada um das duas pistas. De acordo com a Assessoria de Comunicações da Intervias, antes de anunciar qualquer reajuste, a concessionária precisa aguardar uma notificação oficial do percentual através da Artesp, que é a Agência Reguladora, o que ainda não foi, o que ainda não ocorreu. Ricardo Missão para o Leme Notícias. Vai ter um avalanche de reclamação por parte dos usuários, mas a gente há de convir que esses contratos com o governo do Estado têm que ser respeitados. Têm que ser respeitados. Felizmente. Agora, o que nós não podemos reclamar é que nós estamos com uma pista muito bem cuidada. Nós temos auxílio, nós temos carros de socorros. Então, desde que existe esse contrato com o governo estadual, nada mais justo que também haver esse aumento e vamos sofrer com mais essa carga tributária. No próximo bloco, você confere SOS Mojiguassu reclama de abusos. O Leme Notícias volta em instantes. Em fevereiro deste ano, a presidente da Associação SOS Mojiguassu recebeu uma carta em resposta à questão da grande retirada de água das margens do rio. Segundo Lourdes Ticha, o caso da Fazenda Sete Lagoas é o mais grave em termos de aproveitar a água do rio para a irrigação. A Associação SOS Mojiguassu recebeu uma carta em resposta a um pedido feito pela presidente da Associação, Lourdes Ticha. Eu converso agora com ela a respeito do assunto por se tratar de retirar um grande volume das águas aqui do rio. Lourdes, como foi que começou essa briga? Olha, é a invasão da estiagem que a gente tem enfrentado nos últimos anos e o ano passado o rio teve muito, muito baixo. Eu acho que que eu tenho a lembrança foi a época que o rio esteve mais baixo, né? Desde que eu conheço o rio Mojiguassu, foi a época de estiagem pior e que ele esteve mais baixo. E como existe muita irrigação na nossa região e devido a estiagem todo mundo quer irrigar, a gente entrou em contato com o DAE de Ribeirão Preto que é o responsável pela região pedindo talvez uma suspensão da outorga para que parasse a retirada de água para irrigação do rio. Mas nós tivemos como resposta do DAE que eles que é o rio Mojiguassu é um manancial de âmbito federal e quaisquer decisões quanto ao uso dele diretamente praticado são de competência exclusiva da Agência Nacional das Águas ANA nos termos da lei 9.984 de 17 de julho de 2000 e lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997 então e informando que o papel do DAE se restringe a mera agente da ANA em território paulista instruindo e analisando requerimentos de utilização dos recursos hídricos. Na resposta que a senhora recebeu do relatório não só a Fazenda Sete Lagos estava também como a principal mas ela também estava no relatório pela grande quantidade de água que ela retirava aqui do Rio Mogi como mostra o relatório que a senhora pode explicar melhor para a gente não é Dona Luiz? Olha se formos analisar as retiradas de água realmente a Sete Lagos Agrícola S.A. é a fazenda que mais retira é uma fazenda de laranja muito grande no município Mogi Guaçu aqui de visa com leme pelo bairro Caju e é realmente uma dessas eu acredito que seja maior que mais retira a água do Mogi seja Sete Lagos Agrícola esse relatório que é dos pedidos de outorga que nós temos em mãos aqui a fazenda Sete Lagos está em fase de análise que é pelo processo de irrigação né Dona Lutz e a captação máxima aqui está em mais de 4.500 milímetros cúbicos metros cúbicos é exatamente vocês podem analisar que as outorgas pedidas são todas do ano de 2003 não tem nenhuma anterior e coincidentemente a da fazenda Sete Lagos Agrícola S.A. que é essa aqui foi pedida dia 27 de novembro de 2003 portanto apenas dois meses após o nosso pedido de retirada de outorga porque até então a gente acreditava que a Sete Lagos estava legalizada e não e ela tira 4.560 metros cúbicos horas o pedido dela de outorga é esse 4.560 metros cúbicos horas por 20 horas durante 30 dias no mês o que não dá para a gente sabe nem acreditar que se tem o coragem de pedir para retirar isso de um rio na situação que fica o Mojiguassu na época da Estiagem e qual que é o prejuízo para essa água que é retirada do rio Moji quem vai sofrer mais com isso olha com certeza os peixes porque o rio já está saturado de esgoto e tem pouca na época da Estiagem como eu comentei do ano passado caiu demais a vazão do rio e o esgoto não diminui nunca e as indústrias que jogam os detritos e os influentes continuam poluindo então com essa retirada enorme de água o rio fica um esgoto mesmo e vem a falta de oxigênio que chega a ficar bem baixa mesmo e os peixes é que sofre com isso agora quando há um derrame de efluente maior o que ocorre é a mortandade de peixe e é o que preocupa a gente porque o rio já perdeu muito peixe nesses últimos desde 99 para cá então a água retirada que é utilizada para irrigação apenas para irrigação do pomar existe algum estudo comprovando a eficiência dessa irrigação ou já há casos que só o fato das chuvas melhorem a produtividade do pomar ou da própria plantação não eu eu sou leiga no assunto completamente mas pessoa proprietária pessoa idônea proprietária de de fazenda de laranja não não usa e comentou inclusive que o sistema de aéreo como a gente diz não é viável agora se fosse o sistema de gotejamento como é aplicado em alta escala em Israel ele acha que esse sim surte resultado e prejudica muito menos o rio agora no momento também como ele comentou o seguinte que o custo produção com o gotejamento ainda não é viável no Brasil ou seja essa grande quantidade de água retirada do rio Mogi é é praticamente um absurdo em vista das outras das outras empresas que também usam a mesma água para a mesma finalidade é um absurdo essa realmente eu acredito que é a que mais retira a água do Mogi Iguaçu é as sete lagoas a luta ainda vai continuar a ponto de fiscalizar aqui as empresas que utilizam a água tanto que jogam esgoto aqui no rio Mogi dona Luiz nós já estivemos em contato com o doutor Edi Augusto de Oliveira que é o gerente da CETESI Pira Sununga fornecendo cópia do da resposta do boletim que a Ana nos enviou e também fizemos ofício para o Tenente Enio Antônio de Almeida da 4ª Companhia de Polícia Ambiental de Araras que é quem toma conta de toda a região pedindo providências e para eles verificarem a situação dessas empresas muito bem estamos tirando a água do rio será que vai secar o rio Mogi de forma de forma nenhuma nem acabar com os peixes o rio Mogi Iguaçu foi um rio muito piscoso mesmo tendo todo esse esgoto jogado diretamente no rio mesmo a usina cruceumal como a dona Lourdes afirma está roubando a água do rio está tirando a água do rio jamais vai secar esse rio fazendo a sete lagoas sete lagoas agora o que era preciso que houvesse um órgão fiscalizador próprio corpo de bombeiras fosse fiscalizar apreende multa o cidadão e acaba com toda essa história a Câmara dos Deputados rejeitou no começo da tarde de hoje o projeto de conversão do Senado que previnha o salário mínimo de 275 reais foram 272 votos contrários à proposta 172 votos a favor e 4 abstenções com a rejeição a Câmara mantém o valor do salário mínimo em 260 reais como os deputados já tinham aprovado no último dia 2 de junho como a medida provisória do governo foi aprovada sem modificações ela segue imediatamente para a promulgação pelo presidente do congresso José Sarney a medida só seguiria para a sanção ou veto do presidente Lula se o texto fosse modificado pelo congresso e ficou nos 260 vitória para o nosso presidente e para a sua equipe Palocci José Dirceu que trabalharam junto com o congenuíno com todo mundo da cúpula do PT e conseguiram prevalecer aquilo que o nosso presidente queria 260 reais por mês é o que o trabalhador merece para comer para pagar moradia enfim para viver com todo esse salário presidente do TRE do Ceará o desembargador Fernando Chimenez tomou uma medida que está causando polêmica a justiça eleitoral vai fazer teste de escolaridade em candidatos a prefeito e vereador no Ceará este ano o teste de escolaridade será aplicado em casos que houver dúvida sobre a alfabetização do candidato o teste será uma leitura e um ditado de um texto simples de um autor brasileiro você acha que isso aí é interessante? muito interessante não só lá no Ceará mas aqui no estado de São Paulo aqui em Leme é preciso que o vereador pelo menos saiba ler um projeto eu acredito que esses que vão passar por esse teste naturalmente não sabem nem assinar o nome e aqui em Leme também deveria sim aprimorar mais quando da candidatura da pré-candidatura do cidadão para ver se realmente ele estaria capacitado para desenvolver um trabalho de legislador a escola de educação especial vereador Clóvis Bintamburim está desenvolvendo um projeto para aumentar a autoestima dos alunos na primeira etapa do processo os alunos aprenderão a expressar seus sentimentos através de fotografias para isso uma visita à TV Leme aconteceu hoje possibilitando um primeiro contato com os meios de comunicação hoje pela manhã seis alunos da escola de educação especial vereador Clóvis Bintamburim visitaram a TV Leme acompanhados de duas professoras uma psicóloga e a coordenadora da escola eles tiveram a oportunidade de conhecer os estúdios da emissora e aprender como é feito um programa de televisão a visita faz parte de um projeto desenvolvido na escola que tem como objetivo despertar os sentimentos desses jovens segundo a coordenadora Janice Pinheiro a maioria dos autistas são depressivos o que causa falta de interesse em aprender novas lições Janice não quis gravar entrevista mas afirmou que com o novo transporte adquirido pela escola ficou mais fácil levar os alunos para conhecerem a cidade com isso eles terão a chance de conhecer também outras formas de mídia e desenvolverem um projeto com excelentes resultados muito bem está aí o pessoal a TV Leme recebeu e a escola a escola tem sido de uma eficácia enorme para essa criançada toda quando eu disse que a respeito da educação em Leme está completo a já vista essa escola de educação especial que leva o nome do vereador Clóvis Bintamorim desenvolve um trabalho maravilhoso e esses moços que aqui estiveram puderam apreciar puderam acompanhar como é como funciona a televisão e você tem entre eles o Tatão conhecido a gente o Henrique Daniel da Costa que escreveu esse livro aqui Percepções da Vida e ele as pessoas que por acaso estiveram interessadas a renda a renda da venda vai ser direcionada para a própria escola é o 3554-4465 3554-4465 está na tela aí então as pessoas que porventura quiserem adquirir estarão ajudando em Percepções da Vida do conhecido Tatão é o Henrique Daniel da Costa isso está aqui atrás aqui também muito bem tá bom e você vai ver daqui a pouco o candidato a vice fala das articulações políticas o Leme Notícias volta a seguir Meio milhão de pessoas ainda não foram buscar o dinheiro do PIS nas agências da Caixa Econômica Federal faltam apenas oito dias para acabar o prazo de pagamento quarta-feira 30 de junho é o último dia para receber o abono do PIS no total 7 milhões de trabalhadores em todo o Brasil tem direito a receber o dinheiro do abono a quinta-feira vai ser de sol em toda a região sudeste com pancadas de chuva no fim da tarde no norte do Rio de Janeiro nordeste de Minas e no Espírito Santo nas demais áreas não há previsão de chuva confira aí a previsão para amanhã em Leme a quinta-feira será de sol com algumas nuvens e não há probabilidade de chuva a temperatura deve ficar entre a mínima de 9 e a máxima de 25 graus os bastidores da política elemense estão em alvoroço em razão das eleições municipais de outubro muito se comenta e muito se especula quanto aos futuros candidatos e no meio dessas indefinições surgiu uma candidatura concreta que reúne o atual prefeito Geraldo Bacarenco e o futuro vice Wagner Ricardo Antunes Bagão tudo bem? tudo bem boa noite a todos tudo decidido? tudo agora pelo menos do nosso lado tá né agora eu faço a minha pergunta primeiro é a seguinte houve um certo o seu posicionamento não era decisivo até momentos até dias atrás por exemplo o que que houve essa transformação aí não eu vou mesmo bem primeiramente há uns anos atrás fui analisando dando uma estudada se eu iria ou não pra política eu acho que isso aí é uma decisão que a pessoa tem que tomar e eu pensei muito antes de resolver a hora que eu resolvi de entrar na política aí eu fui vendo analisando o que eu iria fazer lá na frente e conversando com os amigos familiares o partido resolvi então a coligar e fazer uma ligação com o prefeito atual o doutor Geraldo Macarena muito bem é realmente foi uma surpresa aliás uma grata surpresa quando nós soubemos que o senhor ia se unir ao doutor Geraldo Macarena agora o que deixou um pouco confuso no meio político porque existiam alguns nomes o seu nem era cogitado e de repente foi aceito pelo doutor Geraldo Macarena o que o senhor acha que levou o doutor Geraldo Macarena para fazer esse convite ao senhor bem o Zimbo eu estava com o partido nós tínhamos a intenção de sair sozinho formando um partido o PSB hoje um partido forte conversando entre estava para sair ou eu com o doutor Gustavo ou mesmo o João Carreira e política vai vem acho que pesquisas foram analisando está aí o que veio o partido PTB o doutor Geraldo Macarena e foi convidar o partido e propor o meu nome a vice o senhor acha que foram as pesquisas que mostraram o seu nome o ideal para acompanhar o doutor Geraldo Macarena eu acho que sim eu acho que nas pesquisas eu acho que a pessoa qualquer partido qualquer pessoa a hora que ele toma a decisão de ingressar na política qualquer cargo que seja eu acho que ele tem sempre números na mão eu acho que nisso daí analisou compondo os dois nomes se ficariam muito fortes então eu acho que o que mais prevaleceu na escolha eu acho que foi isso daí porque tem candidato que soma e tem candidato que não soma então eu acho que aí o que avaliou mais e analisou eu acho que foi isso aí legal a convenção do partido para homologar o nome de vocês é quando? vai ser sábado e depois no domingo junto com o PTB com o PTB qual é a sua visão em relação à campanha? como é que você está vendo essa campanha muito embora não existam ainda nomes concretos do concorrente existe aí do ex-prefeito Nilo Sérgio Pinto o PT me parece que vem com Paulo Blas que não sei se a vice-prefeito Maria Olga estaria disposta a concorrer também mas qual é a avaliação que você faz nesses possíveis candidatos aí concorrentes? eu acho que hoje se for analisar hoje até dia 30 pode ser que mude alguma coisa mas eu acho que vão sair três candidatos a prefeito essa é a minha opinião eu acho que deve sair o Nilo o Paulo Braski e o doutor Geraldo Macarengo a Maria Olga eu acho que deve sair a vereadora pelo que a gente está analisando inclusive o PSB o PV e o PDT vão se coligar para a vereadora tirar uma reunião hoje de manhã então eu acho que vão sair esses três nomes a prefeita só está faltando é ver o vice tanto do Nilo como do PT e as projeções vocês entendem que é fava contada tranquilo ou a briga vai ser boa? eu acho que a campanha ainda nem começou eu acho que temos aí a partir do dia 7 de julho daí que eu acho que vai começar mesmo a política em si e a campanha então eu acho que hoje não pode dizer quem ganhou deixou de ganhar eu acho que ainda é cedo eu acho que todo mundo tem um espaço tem que trabalhar e para chegar em 90 dias eu acho que tem um setão trabalhando tem gente que deixando mais para o final fica mais difícil isso aí me parece até um tango aquele pulo na cabeça quem ganhar vai ser pulo na cabeça mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o Vagão meu amigo Vagão eu não sei se devo chamá-lo de empresário mas é um empresário e você pretende como vice-prefeito do doutor Geraldo Macarenco exercer as funções de empresário ou de vice-prefeito como hoje a Maria Olga tem o gabinete à disposição dela seria essa sua intenção de participar ativamente da política junto com o prefeito dele? na hora que eu resolvi ir para a política eu acho que a gente tem que ir para a política então a partir se ganhar a eleição a partir do dia 1º de janeiro eu vou estar lá eu quero ter o meu espaço quero ajudar né eu acho que daí duas pessoas acho que fica até mais fácil e daí eu vou ficar na prefeitura e quem sabe o nome também já para o futuro prefeito de Leme quem sabe né vamos esperar que isso aconteça é claro já houve vagão alguma alguma conversa entre você e o prefeito Geraldo Macarengo no sentido de de dividir funções já houve uma conversa já houve quem vai fazer o que já tem algumas secretarias que já foi na conversação para acertar já foi conversado então eu vou ter umas áreas que eu particularmente gosto mais então eu vou ter as suas funções mais na área social área do esporte que é a área que eu gosto e que eu sempre fiz então essa área eu vou dar uma ajuda boa eu vou ficar mais com essas áreas lá muito embora a história né Orozimbo a história nossa é bem clara no sentido de que prefeito e vice nunca chegaram ao final de mãos dadas principalmente em Leme é em Leme eu estou dizendo se a gente voltar no tempo aí nem nenhum 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 eu acho que agora eu acho que é um pouco diferente uma que o o prefeito o doutor-geraldo Macarengo não vai poder ir para a reeleição na próxima então eu acho que já tem alguém que tem que ir ocupando o espaço quem me conhece sabe como eu sou eu vou e vou procurando o meu espaço então foi conversado bem antes e como se diz eu acho que vai ser a primeira vez que agora vai dar certo estou muito confiante e eu acho que sim porque na realidade são duas personalidades fortes tanto do prefeito quanto a do vagão que tem a sua independência e realmente isso no meu entendimento pode lá no meio do caminho dar uns atritos aí você acha que não? eu acho que não cada um sabendo o seu lugar eu acho que dá para os dois terem o seu espaço ali dentro da prefeitura e eu acho que fazendo e ajudando porque sempre dois eu acho que é bem melhor eu acho que dá eu acho que me dou muito bem sempre tive problema nenhum com o Geraldo Macarena eu acho que que vai dar sim é porque dentro da política vai haver uma necessidade de uma comunhão de pensamentos vai porque se os senhores pensarem em andar andarem separadamente não chegam a nada isso eu tenho certeza tem que comungar mesmo eu acho acho que tem que os dois ele está está sempre junto afinado e eu acho que vai vai ser muito bom estou muito confiante muito bem após a conversão a coisa começa para valer é já aí tem que correr né não pode que o meu Orozinho falou não pode parar não tem que muito bem mais alguma pergunta estou satisfeito só desejar o vagão e o Macarena muitas felicidades nessa empreitada que é difícil porque os outros candidatos também estão prontos para a briga né é eu acho que é que nem como você falou vai ser uma disputa bem assurrada eu acho que não vai ser uma eleição fácil para ninguém não tem quem já ganhou né então eu acho que vai ser uma eleição boa espero que seja uma uma campanha sem ataques uma campanha né dentro da normalidade bem sabia eu acho que isso que é o principal eu acho que quem me conhece sabe eu sou uma pessoa né nesse ponto eu não gosto muito de falar mal de ninguém não gosto de e com certeza do meu lado isso daí não vai ter nada eu acho que cada um tem que colocar suas propostas falar o que vai fazer como é eu acho que atacar eu acho que hoje na política eu acho que isso aí não tem mais vez eu acho que isso aí já é coisa do passado você para nos atender aqui deixou uma reunião em andamento alguma coisa isso é tem uma reuniãozinha ele tem que voltar você está retornando mas é com relação a essa não 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 é política não é política mais área mais área social aí de eventos aí que a gente está organizando então tá bom eu quero agradecer a sua participação aqui muito obrigado e fazer minhas as palavras ourozimbo aí deseja já felicidade para vocês que a campanha realmente seja bem equilibrada e saudável no bom tempo eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição muito bem muito obrigado até mais final de mais um leme notícias nós voltamos amanhã até lá e aí Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Nas escolas de ensino infantil da rede municipal, as férias terão início no dia 8 de julho e o retorno acontece dia 26. As atividades e projetos serão executados normalmente enquanto tiver aulas. Todas as crianças dessa escola também estão sendo avaliadas. Na retomada, os professores fazem uma avaliação diagnóstica, revisam alguns conteúdos que já foram trabalhados no bimestre anterior e aí dessa maneira nós montamos o planejamento e os professores dão continuidade nos trabalhos. As crianças já estão em ritmo de férias já, sabendo que daqui alguns dias já estarão de férias? Eles, nós já estamos ensaiando a quadrilha, então eles já estão assim. Eles precisam desse recesso para ficar com os familiares, para ter um descanso, para voltar com mais ânimos depois. As escolas do estado, as férias irão começar mais tarde. O início está previsto para o dia 13 de julho e o retorno às aulas no dia 29 do mesmo mês. Projetos como escola da família, que acontece em todas as escolas do estado e do governo, irão funcionar normalmente entre 9 da manhã e 5 horas da tarde. Saber o que fazer nas férias. A maioria quer ficar longe dos livros e cadernos. Opções não vão faltar. Visitar parentes, viajar, trabalhar. Mas o que não dá para esquecer é que depois das férias começa tudo de novo com o início do segundo semestre. É na casa da minha avó, porque ela mora sozinha, então... Aí eu... Ixi, agora... E brincar? Vai brincar também? Vou. Que tipo de brincadeira que você está programando durante as férias? Futebol. Estou pensando em viajar com o meu pai, com a minha mãe. Não sei para onde ir, mas vou viajar. Ah, eu vou para o acampamento, para o clube e trabalhar. Para aproveitar bem as férias, então? Vou, claro, sempre. Isso aí, as férias é uma delícia, né? As férias, para muitos, é o melhor que tem na escola. Ainda hoje, né? Ainda hoje. Não é à toa que a garotada está aí toda ansiosa, né? Cada um pensando o que fazer, porque... Não só eles, né, bispo, que ficam ansiosos por férias. Nós também ficamos aí doidos por elas. Só que, infelizmente, já não é a mesma coisa, né? E tem, infelizmente, também, crianças que não têm, realmente, condição para nada, né? Não têm aula, mas, em compensação, têm que permanecer em casa, porque não têm condições de ir para lugar nenhum, né, infelizmente. Para essas, né, só apenas a TV. E ainda... Quando tem TV. Quando tem TV, né? Infelizmente, é uma realidade. Mas ainda está para se fazer... Para quem não tem nada, mas a ausência, né, ainda um pouco da escola é um alívio para a maioria da garotada, né? Tentativa de estupro na manhã de ontem, na Avenida da Saudade. A vítima, uma estudante de 21 anos, que transitava pelo local quando foi abordada por um indivíduo moreno, que tentou arrastá-la para um terreno. A estudante começou a gritar, fazendo com que o meliante se evadisse. A polícia foi chamada e a estudante passou por exame de corpo de delito. Ameaça de morte no começo da noite de ontem, no conjunto habitacional Ferdinando Marque. A dona de casa, Maria Ferreira Leandro, de 35 anos, disse que seu sobrinho, Luciano Ferreira Muniz, a ameaçou com um revólver. Segundo ela, o sobrinho está desempregado e muito deprimido. A dona de casa chamou a polícia e registrou o fato. A apreensão de crack registrada hoje pela polícia civil em Leme. O caso foi registrado no Jardim Nova Leme. Os policiais, munidos de um mandado de busca e apreensão, encontraram na residência de Lutem César Augusto, de 22 anos, 200 gramas de crack, aparelhos de celular e um radiotransmissor na frequência da polícia, além de um revólver calibre .38 com a numeração raspada. O rapaz foi preso sob acusação de tráfico de drogas e porte de arma. Você confere maiores detalhes no programa do Gildinho, que começa às 9 da noite aqui na TV Leme. E no começo da noite de ontem, a serviços gerais, Priscila Rodrigues, de 21 anos, residente da rua Coronel José Leme Franco, chamou a polícia depois que seu ex-companheiro, o pintor Márcio Henrique dos Santos, de 23 anos, foi até a sua casa e passou a agredi-la, uma vez que não se conforma com a separação. Após a agressão, Márcio fugiu, levando junto o filho de Priscila. Ambos foram ao PS, onde passaram por exame de corpo de delito. E o Ministério da Previdência definiu o número de vagas que serão abertas no próximo concurso público do INSS. Ao todo, 10.500 postos serão criados ainda este ano para candidatos com escolaridade de nível médio e superior. A realização do concurso está por conta da autorização do Ministério do Planejamento. E São Paulo é o estado com a maior deficiência de postos e por isso deverá receber mais funcionários, principalmente nos cargos de atendimento direto ao público. O INSS está acordando por uma realidade que já vem sendo dura com os segurados há muito tempo, né Paulo? Há muito tempo é necessária essa reforma, há muito tempo se reclama o maior número de funcionários. É claro que a Previdência vem se agilizando, informatizando, isso é uma melhora que temos que reconhecer, mas a demanda é muito grande e não tem se conseguido dar o atendimento necessário à população. Isso já vem tarde e atendendo ainda não o todo necessário, mas já é um bom começo para que possa ter um atendimento de nível razoável. E um detalhe também, se eu não me engano, me parece que para suprir até que esse concurso seja efetivado e que os concursados e aqueles que passarem ocupem os seus postos, me parece que haveria certas transferências de funcionários para preencher justamente o estado de São Paulo, que é o que mais sofre com a falta de funcionários. É verdade, já houve uma intenção nesse sentido do ministro em trazer funcionários de outros estados para cumprir essa necessidade que existe nos estados aqui de São Paulo. Inclusive, esse público que também chega agora, esses funcionários atendem a um serviço terceirizado que havia também dentro da própria Previdência, porque a demanda, como disse, é muito grande, enorme e é necessário que se faça isso com urgência. Esse número ainda não é suficiente, viu, Bispo? E ainda seria necessário um número muito maior, mas é um começo. E que possa esse atendimento vir realmente atender logo essa população que clama nas filas aí do INSS. E no próximo bloco você confere as comemorações do dia de São João. Fique ligado, o Leme Notícias volta já. Hoje é o dia de São João Batista, o precursor de todo o movimento do cristianismo e, portanto, o santo mais festejado. Saiba um pouco mais sobre ele e a programação religiosa para esta noite. Hoje é o dia de São João Batista. Para nos dar maiores detalhes, eu converso agora com o Padre Lázaro, da matriz de São Manuel. Padre, quem foi São João Batista? São João Batista, ele aparece na Bíblia como o precursor do Messias, o precursor de Jesus Cristo. João Batista era filho de Isabel e de Zacarias, aquele filho que foi concebido já na velhice de Isabel e que foi escolhido por Deus para preparar os caminhos. Conforme diz o profeta Isaías, João é aquela voz que clama no deserto, pedindo a conversão, pedindo que aprende os caminhos, que prepare bem o coração para receber o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. João Batista é aquele que aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nas próprias palavras dele, Jesus é bem maior que ele. Ele não é digno nem de desamarrar a correia das sandálias do Cordeiro, que é o próprio Cristo. São João Batista é esse personagem fundamental na Bíblia. É o último, é o chamado último dos profetas. Aquele que aponta para o reino, mas não vê a realização do reino. Ele apenas prepara as pessoas para receber o Cristo que vem inaugurar o novo reino. Por que ele integra o calendário das festas juninas? Eu penso o contrário, né? Eu penso que é a festa junina que aproveita da solenidade de São João Batista, agora no dia 24, a de Santo Antônio, dia 13, a de São Pedro, dia 29, que são todos no mês de junho, e aproveita e faz essas festas devido à popularidade desses três santos, a importância que eles tiveram. Porque São João Batista, no calendário litúrgico da igreja, ele é bem mais antigo do que a festa junina. E ele integra essa festa devido à sua popularidade, à sua importância que teve para a igreja, à sua importância que tem para a história da salvação, escolhido por Deus, já no ventre de sua mãe, para preparar o caminho e para apontar o Cristo presente no meio dos homens. E vai haver alguma celebração especial hoje, dia de São João Batista? Sim, hoje às 19 horas, na Igreja Matriz de São Manuel, teremos a missa, como toda quinta-feira é a missa que a gente reza pelos falecidos, só que hoje é um dia especial, uma missa especial, solene, em louvor a São João Batista, onde nós rezaremos também pelos nossos falecidos. Existe aí alguma oração em homenagem a São João Batista? Cada santo tem a oração específica dos devotos, principalmente onde tem paróquia daquele santo, é composta alguma oração. Agora eu acho que a nossa grande oração e a grande homenagem a São João Batista é o nome dele constar no calendário oficial da igreja, o calendário litúrgico, como essa solenidade, o nome dele aparece duas vezes, ele tem a festa da natividade e a festa do martírio. Então essa é a grande oração, né? A celebração eucarística é o grande louvor, a grande homenagem, a grande oração. Por isso que eu convido todos, hoje às sete da noite, participarem conosco na Igreja Matriz de São Manuel, da missa em louvor a São João Batista. Obrigada, padre. Mariana Facioli, para o Leme Notícias. E você, Paulo? Você deve ser devoutor de São Paulo? É, na verdade, depois dessa aula que o padre nos deu, eu estava aqui imaginando, né? Porque nós pensamos em São João e São João e não pensamos que é o São João Batista. Confundem com o evangelista, né? Exato. E mais do que isso, acho que o padre foi muito feliz ao mencionar o fato das festas juninas incorporarem o santo, não o santo incorporar a festa, né? Acho que esse é um dado muito importante. É claro que é uma homenagem que se faz ao santo com muito carinho, né? E muito festejado. Acredito até que São João, de todos os santos, acho que é o mais festejado nas festas juninas. E acho que é um momento, né? Daqueles que reconhecem nele, que é o grande precursor, realmente, do cristianismo, em reverendar, né? Esse nome forte e que a festa, acima de tudo, possa ter uma referência com essa questão do cristianismo, esse caráter da humanidade que São João fez aí, não só no evangelho, mas na história do mundo. Ainda com relação ao dia de São João, me parece que antigamente se falava que era a noite mais fria do ano também, né? Também. Também, né? Tinha esse fato, acho que até hoje, né? Até hoje, né? Se faz essa referência como sendo talvez o dia mais frio e talvez por isso que a festa é mais quente. E como o mundo está de ponta cabeça, nem o tempo está na trilha certa, né? Até isso, agora vai ter que se adaptar. Esse ano ainda aqui está fazendo valer, né? A festa junina, porque o frio chegou. Mas não é todo ano que tem acontecido. Se as taxas de desemprego continuam altas, pelo menos no emprego formal, o governo conseguiu apresentar resultados positivos. De janeiro a maio, o saldo de empregos com carteira assinada no país ultrapassou a casa dos 820 mil, superando todo o ano passado quando o índice não chegou a 650 mil. Com esse resultado, com certeza é possível entrarmos num ciclo de queda de desemprego. Essa afirmação é do ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini. Ele comemora pouca coisa, né? Mas antes, pouco do que nada. É, realmente você disse bem, acho que comemora pouco mesmo. 820 mil no país inteiro, né? Em relação ao número de desempregados que se encontra, talvez se o fato de ter esse número de carteiras assinadas, em referência à totalidade do que se tem de desemprego, é muito pouco mesmo. Acho que seria necessário se ter algumas outras medidas para que esse desemprego caísse, tentando minimizar esse custo que nós sabemos que existe ainda para o empresário. é uma das maneiras que se pode fazer para poder aumentar o emprego e não, claro, jogando ao trabalhador a culpa de ter um trabalho regulamentado. O recadastramento de segurados do INSS maiores de 90 anos vai atingir 77.479 aposentados e pensionistas em todo o país, segundo um levantamento feito pela data breve. O acordo anunciado pelo ministro da Previdência, Mirlando, vem sendo fechado entre o Ministério e a empresa brasileira de correios e telégrafos. Será que desta vez vai dar certo, Paulo? Pelo menos ele não vai fazer com que os aposentados, principalmente esses maiores de 90 anos, tivessem que se locomover de sua casa à agência. Ele vai mandar o carteiro lá. Será que vai dar certo ou não? Olha, eu acho que é uma medida muito melhor e mais humana, ao contrário do que o ministro anterior, Ricardo Bezoni, fez. Aliás, ele ganhou alguns troféus de malvadeza por conta disso, de fazer com que esses idosos acima de 90 tivessem a situação cortando abruptamente, como ele fez o ano passado. Eu acho que é uma medida válida. Não sei se ela vai ser eficaz, mas não há outra forma. Acho que o INSS tem seus fiscais e eles têm que fazer uso disso. Onde houver uma desconfiança ou um meio de pensar que aquele segurado já não existe ou está falecido, enfim, ele que vai fiscalizar, ele que vai até lá, se não surgir efeito, então, essa questão do recadastramento pelo correio. Eu acho que é a melhor medida e cabe ao INSS cuidar da fiscalização e jamais da forma como foi feita o ano passado. E aconteceu na tarde de hoje na Câmara Municipal uma audiência pública onde foi apresentado um relatório com os dados e fontes de recursos aplicados na área da saúde referente ao primeiro trimestre de 2004. Estiveram presentes o secretário, doutor Carlos Alexandre, integrantes do Conselho Municipal e alguns vereadores. e mais uma vez a população não compareceu. Hoje à tarde, no plenário da Câmara Municipal, aconteceu mais uma sessão extraordinária. Eu converso agora com o secretário da Saúde que apresentou dados referente ao relatório do primeiro trimestre deste ano. Secretário, o que foi apresentado nessa sessão? Então, isso nós temos feito trimestralmente a apresentação tanto dos indicadores da saúde onde nós apresentamos todos os dados estatísticos das diferenças doenças do município e também a parte financeira e de repasso que nós recebemos do Ministério da Saúde. Então, é a prestação de contas que a Prefeitura, no caso, através da Secretaria Municipal de Saúde, apresenta à população de Leme, à Câmara de Vereadores é o Conselho Municipal de Saúde. Qual a análise que o senhor faz dos investimentos e realizações deste ano em relação às anteriores? Olha, Leme tem atendido a parte financeira que é a emenda 29 que ela gasta mais do que 15% do seu orçamento na área de saúde. Nós chegamos até quase a 20%. Foram feitos inúmeros investimentos na área de saúde, na parte do PSF, na parte de assistência farmacêutica, investimentos também na hemodiálise, em equipamentos que nós não dispunhamos como na parte de oftalmologia, o teste da ureninha, a casa da mulher. Então, foram vários avanços que nós fizemos oferecendo à população e principalmente na área da criança. Tanto é assim que o Leme, no dia 30, estará recebendo em Brasília através do prefeito Macarenco o reconhecimento da Fundação Abrin que é o selo prefeito amigo da criança. que vem a coroar as várias ações não só na área de saúde, mas na área da educação, promoção social, esporte, lazer. Tudo isso voltado à criança. Quando está previsto para funcionar o centro de hemodiálise? Olha, a perspectiva nossa é no dia 1º de setembro. A gente já está iniciando o atendimento dos portadores de ciência renal crônica de Leme e até o final do ano, se possível, a gente está atendendo de outras cidades também. Então a empresa que é terceirizada ela colocou uma posição que 1º de setembro nós iniciaríamos o tratamento dos nossos pacientes aqui na cidade de Leme. Ok, muito obrigado. Ricardo Missão para o Leme Notícias. A área da saúde, muito embora tenha aí os contratempos com relação ao SUS, aquela coisa toda que a gente já está cansado de saber, mas tem aí na pessoa do secretário Carlos Alexandre um batalhador e um organizador de tudo isso, embora tenha que prestar conta para esse par da lei. Sem dúvida nenhuma. O doutor Carlos Alexandre tem sido aí o grande responsável por essa situação em que a saúde se encontra, trazendo a saúde de Leme muito bem para o sinal. Eu acho que as pessoas que têm colocado algumas críticas em relação à questão da saúde, claro que nós temos a questão da saúde nacional que no todo anda muito ruim, mas no que se refere ao particular da cidade tem investido bastante. E esses dados são dados importantes como uma audiência pública acho que de ressaltar também a ausência da população. Da população, realmente. A população sempre critica muito o político, os agentes políticos, mas essa prestação de contas que é feita trimestralmente pela Secretaria de Saúde ou secretarias é de se louvar, é muito importante. E esses dados são positivos. Veja que existe uma lei que determina que se invista pelo menos 15. Leme tem investido muito mais. A questão da própria Santa Casa, como já foi dito anteriormente, a participação de Leme nesse convênio, nós já sabemos que ela é tripartite, mas Leme tem contribuído muito mais do que é a sua parte e várias outras situações que tem chego para a saúde de Leme. É importante, então, ressaltar esses dados positivos e quando esses reclamos vierem, tem que ser pautado dentro daquilo que é que cabe à cidade, aquilo que cabe ao Estado, aquilo que cabe à União. Acho que muitas vezes a cidade tem sido injustiçada de obrigações que não são exatamente dela e que não pode recair sobre eles porque o trabalho que tem se desenvolvido tem sido muito bom, muito positivo. E como você disse, além de todas as secretarias são obrigadas a fazer essa prestação de contas e nada mais, nada mais é do que o secretário chegar lá e dizer olha, eu fiz isso, fiz isso, gastei isso, gastei aquilo, população se inteirar. Exatamente. Para poder depois contra-argumentar. E é um momento ímpar até para se poder colocar os reclamos. Pois é. Não é porque eu não sei se essa ausência da população dá também porque não há uma interação entre Câmara e os cidadãos ou a informação para que eles possam estar lá, mas seria de fundamental importância que esse é o momento, o momento de se poder prestar as contas e aí se fazer então as cobranças, mas também se ter os dados positivos que tem sido feito e o reconhecimento desses dados. Muito bem. Você vai ver daqui a pouco o Electro beneficia clientes que consomem menos energia. O Leve Notícias volta a seguir. Os 340 mil clientes da concessionária da concessionária de energia elétrica Electro voltarão a ter a tarifa social de baixa renda já a partir de hoje. O benefício foi garantido por meio de uma liminar concedida a uma ONG de Limeira e é válido para todo cliente residencial que consome até 220 quilowatts e tem ligação monofásica. Os ventos úmidos que sopram no oceano favorecem as pancadas rápidas de chuva no norte do Espírito Santo e no vale do Jequitinhonha. A aproximação das instabilidades presentes na região sul provocam pancadas de chuva no fim da tarde no sul e no oeste paulista. Nas outras áreas, a presença da grande massa de a seco deixa o tempo com sol e sem previsão de chuva. Confira aí a previsão para amanhã em Lime. A sexta-feira será de sol com algumas nuvens. Não há probabilidade de chuva e a temperatura térmica ficar entre a mínima de 11 e a máxima de 25 graus. As entidades assistenciais de Lime prestam um serviço importantíssimo à comunidade. Seja ele com carentes, idosos, crianças, elas cumprem um papel de benemerência que nem sempre reflete a grave situação financeira que enfrentam no dia a dia. E para falar desse trabalho nós vamos conversar com o presidente do LAR São Francisco de Assis, o Marcelo Bueno. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Bífio. Tudo de guarda? Tudo joia. Está certo o que eu disse aí? É um mar de rosas? Não, não é um mar de rosas. Pelo muito pelo contrário. Como é que é o dia a dia do LAR? Olha, Bispo, é uma luta. Nós trabalhamos com bombeiros lá na verdade porque é apagar o fogo de imediato porque nós não temos nenhum programa, uma ajuda do governo que possa nos deixar mais tranquilos principalmente no que tranje ao financeiro. A parte financeira é muito difícil. Tanto que eu acho que a população do LEMENSE está cansada de ver todos os diretores que são voluntários trabalhando em festas, promoções para conseguir levantar um dinheiro para a gente conseguir manter o LAR São Francisco funcionando. Por quê? Porque trabalha-se lá 24 horas as crianças ficam lá em sistema de internato é um abrigo na verdade 24 horas por dia e 365 dias por ano. Agora, uma certa confusão que as pessoas fazem em relação ao LAR São Francisco e acham que ele é muito parecido com o creche que vai de manhã deixa a criança lá e vai buscar a ditada. Não é isso aí? Não, não é isso. Não é isso. Tem qualquer coisa de justiça no meio também? Tem. Ali nós só recebemos as crianças por ordem judicial. O juiz nos manda essas crianças e elas têm que ficar 24 horas lá. Elas tomam café da manhã almoçam, jantam, tomam café antes de dormir dormem lá e no outro dia a rotina novamente. Elas vão para a escola nós cuidamos da escola a educação, saúde, cultura lazer também nós cuidamos de tudo. As crianças em período escolar vão para a escola e voltam para o LAR. Vão para a escola e voltam para o LAR. Voltam para o LAR. Isso. Porque no LAR não existe lá qualquer coisa no que diz respeito à escolaridade nesse lado da educação. Tem um auxílio que é, vamos falar assim a lição de casa é o reforço que funciona lá. A prefeitura nos manda duas professoras que elas cuidam no período da manhã e no período da tarde dando um reforço para essas crianças. Por quê? São crianças vitimizadas por seus pais por maus tratos por falta de auxílio material. O que que é? Falta de comida. Não tem comida na casa. O juiz com uma investigação através do conselho tutelar manda essas crianças e encaminha essas crianças para o orfanato. a gente fala orfanato que é uma maneira mais carinhosa até de se ver. Porque nem todos que estão lá são órfãos. Não, a maioria muito pelo contrário a maioria tem pai e mãe sim só que pai e mãe que não conseguem cuidar dessas crianças maus tratos sempre. Então, o que acontece? Ah, esse estudo o conselho tutelar verifica essa situação na casa dessa criança o juiz então encaminha para a gente até se formar um processo em cima disso para ver se pai e mãe tem condição de continuar tendo a guarda que hoje seria o poder de família do pai e da mãe sobre essa criança. Agora, com relação a faixa etária são só crianças no sentido? De recém-nascido a 18 anos. 18 anos. Recém-nascido a 18 anos. Hoje contamos com 58 58 entre crianças e adolescentes que até 12 anos é criança depois acima disso até 18 anos. 58 pessoas que vocês têm que tratar no dia a dia. Tem que tratar alimentação vestuário tudo a educação a educação principalmente ali a gente exige muito da gente. Tem algumas que ficam lá dormem lá moram lá não né? Todas essas 52 todas moram lá. Estou dizendo a noite tem algumas que vão para a casa dos pais? Não, nenhuma nenhuma vai para a casa dos pais. Ah, entendi. Alguns pais conseguiram o benefício de se beneficiarem de poderem visitar aos sábados uma hora uma hora e meia ao sábado eles podem visitar seus filhos mas independente disso diferente disso permanece ali no orfanato. E vocês têm problema com esse tipo de coisa? A criança ou o adolescente que às vezes quer ir embora que é a mãe que é o pai como é que é? Olha, as crianças dificilmente acontece isso daí às vezes um choro aqui, um choro ali mas é muito difícil de acontecer. Nós temos assim aquele problema da adolescência adolescência o que que é? Eles são adolescentes comuns e querem sair e querem participar eu como presidente eu não posso proibir mas tem que ter um certo rigor para autorizar essa saída deles né? Então o juiz da comarca que é o encarregado da infância da vara da infância e juventude ele é comunicado disso para a gente poder liberar essas crianças para para poderem passear. E quando vão vão acompanhados ou eles vão sozinhos? Não a maioria maior de 14 anos menores de 18 vão sozinhas vão acompanhadas de outras de outros adolescentes. E eles voltam direitinho? Voltam, voltam se não tem muitos diretores aí como eu também nós fazemos esse papel de buscar dependendo do horário nós temos que levar eles gostam de sair andando, conversando não gostam que a gente nem apareça na verdade mas nós vamos buscar porque é difícil deixar essas crianças a partir de um certo horário na rua mas no dia a dia sim elas são conformadas com a situação? Totalmente conformadas com a situação totalmente assim porque onde se une muita criança o ambiente é só de alegria dificilmente vai ser um ambiente de tristeza a tristeza às vezes é gerada às vezes por pais despreparados que nessas visitas o que pode ocorrer? Bem, falando ilusões inventam utopias para os seus filhos e fazem eles acreditar numa outra vida que não é essa realidade essa vida real nossa é tudo para enganar é tudo para enganar perguntar para você Marcelo com relação ao que o lar necessita seria uma a gente rodar no mesmo no mesmo sentido agora mas eu vou ser obrigado a perguntar qual a maior dificuldade do lar? nossa maior dificuldade é financeira é dinheiro é dinheiro mesmo ajuda em espécie ajuda em espécie alimentos graças a Deus o que nós não podemos reclamar aqui é a prefeitura do município de Leme ela nos ajuda muito em alimentos ajuda muito certo que a população de Leme também nos ajuda bastante mas a regularidade é que nós precisamos que vocês têm funcionários nós temos funcionários são 18 funcionários nós temos hoje e tem que manter mas a regularidade é a prefeitura então isso da prefeitura não falha e não pode falhar se falhar fecha falhar o que nós vamos fazer vamos levar essas crianças para onde? porque não tem nada contra a creche vejam bem só se uma creche fechar o que vai acontecer? as crianças vão para casa com os pais a casa social ali se fechar nós vamos levar para onde? por fora? para nossas casas? então é difícil manter aberto aquilo ali existe alguma forma das pessoas poderem participar sim nós temos um programa doação à distância essa doação pode parecer mínima para a pessoa mas para nós é de grande valia e é muito importante o que é? adoção à distância o que é essa adoção à distância? adoção à distância você procura o Lar São Francisco ou algum dos diretores que sabem desse programa a maioria todos sabem desculpe auxiliando em 5, 10, 20, 15 50 reais quanto quiser doar mas com regularidade por exemplo eu quero doar por 6 meses isso eu quero doar por 1 ano esses 10 reais juntando no montante aquela história do grão em grão a galinha enche o papo é isso daí para a gente isso nós contamos com muita ajuda do povo da população da cidade mas precisamos de mais porque o que o governo manda o governo do estado manda para a gente conseguir manter essas crianças lá dentro é muito pouco é muito irrisório e não é todo mês não é todo mês é falha dois, três meses às vezes vem o atrasado mas não precisa de imediato precisa disso agora a situação é para hoje é para hoje não é? então é difícil é complicado muito bem se tem um telefone para deixar aí para as pessoas quem estiver interessado em fazer essa adoção distância ou também ficar sabendo de alguma forma ou ficar sabendo de outras coisas outras formas que podem ajudar o telefone é 3571-4826 3571-4826 isso muito bem Marcelão obrigado pela presença viu? bispo eu agradeço a oportunidade agradeço o pessoal da TV aqui também é de grande valia ajuda de vocês vocês nos ajudam sempre e dessa vez assim também ajuda que é muito importante principalmente no que tange essa adoção à distância nós estamos precisando muito nós estamos numa situação caótica só deixa eu tomar mais um tempinho seu nunca precisamos emprestar dinheiro para pagar funcionários para mantê-la eu ultimamente tenho que emprestar então é que a situação está difícil para todo mundo isso vai criando uma bola de neve é difícil a gente controlar então eu preciso da ajuda de vocês para cuidar dessas crianças muito obrigado então tá bom um abração obrigado final de mais um Leme Notícias nós voltamos amanhã até lá tá bom o que você achou tá bom legal